Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Mineirinho. Galerinha, as Marias estão demais, essas crianças são maravilhosas. Maria Flozinha trocou de roupa aí nesse final de semana e já logo chamou a mamãe Virginia Fonseca para passear. As crianças quando troca de roupa já acham que ela vai dar uma saidinha, ela vai dar uma divertida, uma curtida. A criança é assim mesmo. Essas crianças são maravilhosas. Gente, também Maria Alice pediu, está muito inteligente, está sabendo tudo, conversar e pediu para a Samara um presentinho. E a Samara disse o seguinte, vou dar sim um presentinho para você, pode aguardar. E criança é assim, você tratou, tem que cumprir porque eles não esquecem. E eu galerinha preparei um vídeo incrível dessa família maravilhosa, estou trazendo tudo para vocês a seguir. Mas antes quero pedir a você que acompanha e precisa de nosso trabalho, que deixe um like aqui no vídeo, deixe um comentário. E se ainda não é inscrito, deixe sua inscrição, porque nesse canal você tem vez e tem voz. Sem mais delonga, bora juntos conferir o vídeo. Está vendendo água? Ele tomou já, olha o cantão de água que tomou, só assim. Quer que a mamãe abra? Vou abrir, vou abrir. Em casa, pronta para encher o... Ai, calma que eu tenho que tomar minha proteína. Caraca, eu estou muito chique. Minha proteína agora. Preparei a proteína. Caraca, gostosa. Baunilha. Depois do chocolate, gente, você quer água? Água. Água. Mostra a chuquinha. Oi, gente, eu sou a Paquita. Esse picotinho gostoso do papai, que está muito grande, já está forte. E ainda, olha só, está com a camisa da We Pink ainda. Tá bom. Olha só, quem que é esse menininho mais lindo do papai dele? Quem que é esse gato do pai? É, meu filho, esse sorrisão gostoso para o papai. Galera, bom dia, Segundo. Estamos juntos, é nós. Você está olhando para o seu pai e o seu pai está vendo o tanto que você está ficando muito gatão. Você está ficando muito lindo. Você é um menino muito inteligente, que já está entendendo muita coisa e está muito conversador também. E aí, papai? Estou brincando. Está curioso, meu filho. Estou chutando. Lindo do papai. Olha. O que é que você está fazendo aí, meu filho? Opa. Faz porra. E todo encontro é o tamanho e a cada detalhe. O Gabrielzinho está em algum projeto aí. Olha o olho vermelho. Porra. Nossa. O Carlos é o chifrasco lá hoje. Maria Alice. Não. O Carlos sabe o que faz, né? Nossa, a câmera é muito boa, né? O Carlos veio a chifrasco. Com um copinho do Tiagão Que ele esqueceu aqui na live ontem Inclusive um A brotene que o Tiagão me entregou O que foi, Maria Alice? Mamãe, tem presente pra te dar ou não, amor? Acostumou mal, tá vendo? É isso que dá Vocês querem passar mal? A Samara caiu no golpe da Maria Alice A Samara Depois que eu desliguei aqui A gente tá assim, que presente você quer, Maria Alice? A casa da Gabi Samara falou que ela vai ganhar Corta pra daqui 15 anos O que você quer, Maria Alice? Uma pulseirinha de diamante É, bom, eu acho bom E quem vai dar? A tia Samara Porque eu não Quem que vai dar a casa da Gabi pra Maria Alice? A Maria Alice Não Quem que vai te dar? A tia Samara A tia Samara Você falou E quem tá comendo milho? A Maria Flo Cuidado Oi, amor Oi 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 Ai, ai Ai, cuidado, moça Estamos aqui tatuando Hector tá aqui Toma aí, de novo Tiagão já tatuou a abelha O Zé também já tatuou Tá eu e depois vai ser a Samara Pra gente revelar pra vocês o valor que faturamos na live de ontem e de sábado A live de 22 horas e meia Galera, eu tô aqui falando com o Hector Ele já terminou minha tatuagem Que o traço dele afinou muito Eu tô chocada Aí ele falou que a Samara aqui deu um kill nele É, deu um toque lá O que que você falou, Samara? Eu falei que ele é muito bom Ele é o melhor tatuador da vida mesmo Porque caso você faz isso que é o mais difícil Você tem que fazer o traço de filha Eu vou mostrar pra vocês depois Eu vou comparar uma tatuagem que ele fez Que já tinha ficado incrível Na primeira live em janeiro E agora Vocês vão ver a diferença Choque Nós aqui fazendo tatuagem Ao mesmo tempo fazendo sobrancelha Ele tá de pipidura Ai, galera da NET O sapo maior Vai, duvido que ele chegue lá perto Eu duvido que ele chegue lá perto Maria Alice vai escuro Maria Alice Maria Alice Como que acorda? Como que acorda o titio? É com beijo no rosto, né? É Ela quer que você faça o cavalinho, Bila Levanta aí Tem um cavalo aqui Um cavalo Acho que é o cavalo Um cavalo Um cavalo Oxi O que é isso? Pera, deixa eu procurar o cavalo Esse aqui? Esse você gosta? Não Por que você não gosta desse? Essa é a Fiona Pera aí Pera aí, não Já voltou a dormir Enfim, desisto A Maria Alice também parece que desistiu já Amor Amor Olha que bonitinho esse sapo Estou aqui fumando agora Novidade contada Postei o Reels pra vocês Uma brincadeira que a Patrícia fez comigo E eu amei Tive que postar pra vocês, claro Depois eu vou postar uma foto Agradecendo Enfim Ele começou o programa Começou o programa? O programa já começou há muito tempo Eu acho que é a nossa parte Nossa parte já já começa Eu acho Falo todos os podcasts Menos o meu Os podcasts legais que ele fez Ele fala todos Menos o meu Que eu fui Dois anos atrás Quando você começou Eu tava te aplaudindo Quando você começou Eu que nem fui chamado Peraí gente Quantas pedras Quantas pedras Vamos devagar A Vivi Eu chamava de Vivi Pra Virgínia Que vai entrar Ninguém sabia Não era pra falar Não era pra falar Não era pra falar Quem vai estar no programa Em 2024 Vai dar nós dois Mas essa também vai né